Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima o verão, pronto já, pronto, levantai os vossos olhos para o céu todo em Jesus. Levantai, levantai, a redenção deve ser parada. Muitos dizem que Jesus está tardando para ver, buscar por você. Aos dias que nós estamos pegando, sem temer o bondor. Levantai, levantai, o Senhor, para o céu todo em Jesus. Levantai, levantai. Me diz como o faraó estão dizendo, quem é o Senhor para Deus? E também o coração endurecendo Levantai Nossos olhos para o céu dojo Levantai A redenção deve ser Ser arrebatado eu Pro céu quem dera Pois a igreja Cristo levará A figueira está em flor É primavera Levantai Vossos olhos para o céu dojo Levantai A redenção breve se fará É primavera Levantai Vossos olhos para o céu dojo Jesus Levantai 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 A redenção breve se fará Levantai Levantai Levantai